Você fica muito tempo no Face, nas redes sociais, tem gente que não para, é o tempo todo no WhatsApp, na internet. Tem que ter equilíbrio, presta atenção, diz que agora na internet tem um novo aplicativo que virou moda chamado Sarahá, não é Saravá não, é Sarahá. É um canal em que você manda recados para outra pessoa de forma anônima, pode escrever o que quiser, só que em vez de mensagens positivas, muita gente passou a despejar recados cheios de raiva de ódio pelas redes sociais. Vamos ver. Passamos longas horas de olho nelas, as redes sociais. Fotos, vídeos, curtidas, compartilhamentos e claro, os comentários. O problema é que eles nem sempre são positivos. O Luiz que o diga. As mensagens que eu vi, tipo, não eram muitas, mas elas, tipo, eram bastante ofensivas, assim, porque eu tenho o costume de, muitas vezes, postar conteúdo político e tal, daí vinha mensagem desde o tipo, ah, tua opinião é uma porcaria, você tem que ler mais, você tem que se informar mais. Essas mensagens foram deixadas na página pessoal do Luiz, em um site que está dando o que falar. E o nome desse site é Sarahá, e virou uma verdadeira febre nesses últimos dias. Em árabe, Sarahá quer dizer honestidade. E tem a ver com a essência dessa plataforma. Vou explicar pra você como funciona. Você entra lá, faz o cadastro, coloca o seu perfil, seu nome, uma foto e abre uma página pra mensagens. Então, alguém digita uma mensagem pra você e posta nessa sua página. Mas o detalhe, essa mensagem é completamente anônima. Uma febre porque nos últimos dias foram mais de 300 milhões de downloads em todo o mundo. Um dos mais baixados. Caiu no gosto de muita gente, mas está levantando uma certa polêmica também. Você já ouviu falar no Sarahá? Já. Você fez? Não. Por quê? Porque é uma abertura que dá pras pessoas me xingarem anonimamente, né? Não vou deixar. Não foi algo que me interessou muito. Por quê? É que eu não sou muito, assim, de moda. Você acha que poderiam vir ofensas? Acredito que sim. Eu acho que as pessoas hoje em dia, elas não medem muitas palavras, sabe? Elas usam muitas vezes através do anonimato, pra ofender as pessoas. E acaba sendo uma forma não muito legal como as pessoas agem hoje em dia. O que você acha sobre isso? A internet está se tornando, às vezes, esse discurso de ódio tão grande. É, virou... A internet virou um meio de se comunicar no anonimato, né? Então, não tem como saber quem ofende, mas isso prejudica muito quem é ofendido. O site trouxe à tona a discussão sobre um dos efeitos colaterais da internet. O ódio e a ofensa nas redes sociais. Você manter um aplicativo que te permite postar mensagens anônimas é, tipo, é um canal aberto pra baixaria, assim. É, pra pessoa te xingar, pra pessoa te ofender e pra você, enfim, tipo, ficar mal. É, sem mostrar o rosto, fica mais fácil ofender. Mas aos raivosos da internet, um aviso. A própria Constituição condena o anonimato. O artigo 5º dispõe sobre a liberdade de expressão. No mesmo inciso, olha esse trecho. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Existe a falsa impressão que a internet, todo mundo é anônimo e é uma terra sem lei. Não, é pelo contrário. E, através de uma demanda judicial, você pode, sim, identificar, através do número de IP, de número de placas de rede e várias outras tecnologias que podem ser utilizadas, pra se descobrir quem que é o real ofensor que tá supostamente escondido atrás do anonimato.